E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e sou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida e o que você pode fazer pra melhorar seu dia a dia, pra aumentar o seu grau de prevenção contra doenças e de fato ter mais autonomia física, mental, sobre a sua saúde, sobre o seu dia a dia. Nesse vídeo eu estarei comentando sobre a solução Sinatra. Não sei se você já ouviu falar, mas se você estuda um pouco sobre saúde, especialmente sobre a saúde cardiometabólica, a parte metabólica da saúde cardiovascular, com certeza você já deve ter ouvido falar sobre o Dr. Sinatra. Ele é um cardiologista fodástico, um dos principais cardiologistas do mundo, com inúmeros trabalhos científicos publicados. E ele foi o inventor, a pessoa que desenvolveu, que modulou essa forma de melhorar a saúde cardíaca, a saúde metabólica, da parte cardiovascular. Ele desenvolveu essa solução e claro, recebeu o nome dele, realmente porque ela foi demonstrada como muito efetiva pra saúde metabólica e cardíaca em geral. E essa solução Sinatra, ela compõe quatro nutrientes que trazem inúmeros benefícios pra nossa saúde. Realmente quatro nutrientes fundamentais aí pra quem quer ter uma saúde cardíaca, uma saúde metabólica potencializada. Realmente agindo no máximo da sua eficiência naquilo que depende desses fatores. Claramente tem tantos outros nutrientes que vão agir de forma indireta ou direta pra melhorar essa saúde. Mas, através dessa solução de Sinatra, ele já tirou inúmeras, milhares de pessoas, de pessoas das filas de transplante nos Estados Unidos, de transplante do coração, enfim, de coisas que realmente a pessoa tinha insuficiência cardíaca, insuficiência congestiva, isso ou aquilo. E ao aplicar essa solução, que ele desenvolveu, né, a pessoa realmente melhora substancialmente, de forma significativa, a sua saúde cardíaca. Claramente, né, ele não chegou do nada nesses quatro nutrientes. Se ele começou, acredito eu, não me lembro exatamente agora, depois vou até fazer outro vídeo confirmando e trazendo realmente todos os detalhes, quantidade de pessoas que ele fez essa transformação em média, né, enfim. Mas, acredito eu que ele começou pelo magnésio e aí depois foi acrescentando um outro nutriente. E esses quatro nutrientes fundamentais, claramente, começando pelo magnésio, ele é aí um dos nutrientes mais essenciais pra saúde humana em geral, né. Pra você ter noção do quanto ele é importante, ele é considerado o mineral mestre da vida. Realmente, devido a sua importância, ele age aí, é necessário pra mais de 350 reações bioquímicas e fisiológicas no nosso organismo. Vocês desculpem, né, que eu tô contra o sol, mas eu tô indo ali na academia levar uns produtos, suplementos. Mas, enfim, ele realmente é fundamental pra saúde cardíaca. O coração é um dos órgãos que mais necessita de magnésio. Aliás, as pessoas, a extrema maioria, né, das pessoas que tem arritmia, que sofrem com arritmia, que é um descompasso nas batidas do coração, a extrema maioria delas tem deficiência de magnésio. É por deficiência de magnésio. Ao a pessoa começar a suplementar esse nutriente essencial, regula, né, some do nada, milagrosamente assim, a arritmia. E ele é fundamental também pra melhorar quadros de hipertensão, né, de pressão alta e tantos outros problemas do coração. Então, não é mistério o porquê ele faz parte da solução Sinatra. Realmente sendo aí necessário pra saúde metabólica e cardíaca. Mas, enfim, e aí dando continuidade, os outros nutrientes que fazem parte dessa fórmula, dessa solução de Sinatra, é a coenzima Q10, a L-carnitina e a D-ribose. Eles são nutrientes, né, que no caso da L-carnitina e da coenzima Q10, são dois nutrientes que são produzidos no nosso próprio organismo, só que através do nosso envelhecimento, conforme vai passando a idade, especialmente a partir dos 30 anos, a produção vai ficando cada vez mais prejudicada, vai caindo, né, vai declinando a produção, produzindo cada vez menos. E a coenzima Q10, aliás, o coração é o órgão que mais precisa de coenzima Q10. Ela é fundamental pra dar energia metabólica, mitocondrial, pra realmente cumprir diversas funções no nosso organismo. Aliás, também, vários casos de pessoas que têm pressão alta, é por deficiência de coenzima Q10. Ao suplementar com o enzima Q10, melhora. Tem uma taxa entre 50% e 80% de, enfim, de vários comparativos, né, de tipos de doenças, de eventos cardiovasculares que as pessoas melhoram, né, determinado doença é 50%, 60%, aí outro tipo de doença cardíaca é 80%, com o coenzima Q10. Não me lembro exatamente agora, especificamente. Não me lembro se foi 70%, 80%, não lembro. Eu sei que foi mais de 50% das pessoas que sofrem infarto tinham deficiência de coenzima Q10. E é fato, né, a coenzima Q10 é necessária, como dito, pra energia mitocondrial, pras atividades e eficiência das mitocôndrias, pras batidas do coração, e tantas outras funções que ela merece um vídeo à parte, né. Eu estarei fazendo um vídeo sobre a coenzima Q10 e os benefícios gerais dela. Não só pra pressão alta ou infarto, mas pra saúde cardíaca, muscular, cerebral, inclusive. Pessoas com Alzheimer tem deficiência de coenzima Q10 e tantos outros benefícios. Então, acredito que, de forma geral, com esse basicão, com essa visão geral sobre esse nutriente, já tenha ficado claro o porquê ela faz parte da solução Sinatra. E agora, partindo pra L-carnitina, ela também é um nutriente que o nosso corpo produz. E, como dito, né, qualquer substância que o nosso corpo produz, seja antioxidante, seja hormônio, seja neurotransmissor, seja L-carnitina, que é através de alguns aminoácidos derivados da proteína na nossa alimentação, com o passar da idade, com o passar dos anos, e tudo a partir dos 30 anos vai caindo cada vez mais. A L-carnitina, ela cumpre diversas funções. Também tem essa função na saúde cardíaca, metabólica e hormonal. Ela é fundamental para mobilizar os adipósitos, né, células de gordura, para utilizar a gordura acumulada como fonte de energia. Se a pessoa tem deficiência de L-carnitina, mesmo que ela seja obesa, ou seja, que ela tenha uma quantidade exorbitante de células de gordura, de estoque, né, de reserva, para o corpo utilizar em momentos de escassez, vai ficar prejudicada dessa utilização por causa da deficiência de L-carnitina. E, claro, ela também contribui para a síntese de energia, de neurotransmissores importantíssimos, da regulação hormonal, da melhora da sensibilidade à insulina. E a insulina alta é um marcador inflamatório preditivo de doença cardiovascular que é mais do que o próprio colesterol. Ela realmente melhora essa questão do uso da gordura estocada, também melhora aí a questão da saúde do coração em geral, não só a parte metabólica, mas, enfim, de realmente as células de energia do coração necessitar dela, ok? Então, como uma visão geral, inclusive, farei um vídeo também especificamente sobre L-carnitina em breve, mas ela é fundamental também para esse quesito, para ter a sua essencialidade no nosso dia a dia e que, conforme vamos envelhecendo, nós vamos perdendo cada vez mais. Mas, basicamente, é isso. Se você já passou dos 30 anos e, especialmente, se não come muita carne, e, claro, carne de qualidade, você vai ter deficiência em algum grau de L-carnitina. Seu corpo não vai produzir o necessário. Então, por essa visão geral, acredito que já tenha ficado claro a sua essencialidade, a sua necessidade no nosso dia a dia. outro nutriente fundamental é, por último, para encerrar, o que faz parte da solução Sinatra é a derribose. A derribose, ela é como se fosse um carboidrato, simples, só que não oferece pico glicêmico e, consequentemente, não vai dar pico insulinêmico de insulina e a insulina alta e especialmente de forma crônica, ou seja, diariamente, ao longo do tempo, ela é um marcador inflamatório que vai sinalizar vários processos de inflamação, vai propiciar o acúmulo de gordura mais fácil, vai realmente piorar a saúde da pessoa. Ela é um marcador preditivo de doença cardiovascular mais fidedigno, mais, diz mais sobre se a pessoa vai ter doença cardiovascular ou não do que um colesterol alto, por exemplo. Então, ela é essencial para esse quesito. Ela vai oferecer energia simples sem precisar passar por processos complexos, sem precisar forçar ainda mais o coração e tantos outros benefícios que a derribose traz. Então, a solução Sinatra foi desenvolvida por ele e, como dito, ela realmente atirou milhares e milhares de pessoas da fila de transplantes. Então, se você tem qualquer problema cardíaco, você vai se beneficiar desse tipo de suplementação, desses nutrientes aí no dia a dia. Recapitulando, o próprio magnésio considerado mineral mestre da vida, a derribose, a helicarnitina e a coenzima Q10 que é também um dos mais essenciais aí. Se você tiver condição e puder associar ainda junto a isso, vitamina D, ômega 3, complexo B, zinco, de acordo com suas necessidades, você realmente vai acelerar ainda mais o processo de uma recuperação de uma cura ou de uma melhora substancial, significativa, de pressão alta, de arritmia ou de algum outro evento cardíaco que você tenha, além de aumentar a prevenção contra os mais fatais, os mais prejudiciais, que é infartos, AVCs, derrames e assim por diante. Beleza? mas basicamente é isso, se você gostou, inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos, dê seu like, dê seu dislike, comenta por que que você não gostou, caso você der o dislike, para eu sempre poder estar melhorando. Mais uma vez, desculpa aí por estar contra o sol, mas é o caminho que eu tenho que fazer, ok? Sucesso, uma saúde e excelência para todos nós, até o próximo vídeo, falou galera! E aí E aí E aí Tchau, tchau